Desde pequeno já não corre pra se levantar Quem via aquele de menor podia imaginar Esse já nasceu vagabundo, é disposição Questão de tempo, pra isso tudo tá na sua mão Ele aprendeu que pra ter paz tinha que guerrear E que respeito não se compra, tem que conquistar Largo por toda a zona norte, seu nome ecoou Considerado admirado, ele reinou Nos braços de uma mina, conheceu o amor Uma parceira, conselheira que te ensinou E desde que o mundo é mundo existidor Jesus foi pegado na cruz porque ele confiou Judas, era aquele irmão Que ele adorava e guardava no seu coração Judas, sempre te invejou São poucos que podem chegar onde ele chegou Judas, era aquele irmão Que ele adorava e guardava no seu coração Judas, sempre te invejou São poucos que podem chegar onde ele chegou E como todo frente tem, ele tinha do lado De todos essa bateria o mais considerado O seu gerente, braço forte no cotidiano Aquele que enfrentava a morte guerreando Mas esse era odiado por onde passou Pois agia na covardia até pro morador Mas a sua pior maldade estava por vir Ele chamou uns camaradas e disse assim Aquele outro lá tá devagar demais Se ele morre nós vai tomar o poder Se a mulher dele vinha junto tanto faz É menos uma pra depois se aprender Eu vou chamar e dar um papo de caô E apertar um boldo pra nós dois fumar Quando eu vejo o rosto dele demorou É o sinal, é tudo nosso, vem pegar E aquele mano como um enfermonizão Falou pra mim, não tô querendo trabalhar Vou deixar tudo pros parceiros aí então A gente recomeça a vida em outro lugar E como um dia a mina já profetizou Como na Bíblia um beijo vendeu Jesus Esse guerreiro que se foi, não mais voltou Que encontre a paz e siga o caminho da luz Judas, era aquele irmão Que ele adorava e guardava no seu coração Judas, sempre te invejou São poucos que podem chegar onde ele chegou Judas, que ele adorava e guardava no seu coração Judas, sempre te invejou São poucos que podem chegar onde ele chegou Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah E desde que o mundo é mundo que existe dor Jesus foi pregado na cruz porque ele confiou Logo por toda a zona norte seu nome ecoou São poucos que podem chegar onde ele chegou E desde que o mundo é mundo que existe dor Jesus foi pregado na cruz porque ele confiou Logo por toda a zona norte seu nome ecoou São poucos que podem chegar onde ele chegou Funkfolia.net Funkfolia Funkfolia É só alegria, som e melodia E o jeito que você gosta Funkfolia Funkkeepers Funkbers Funkkeepers Funkkeepers Funkfil